A gente solicita que os cidadãos venham em paz, curtir o evento, um evento grandioso, muito bem organizado. Temos segurança privada, temos a Polícia Militar realizando a segurança interna e externa também por parte do evento. Temos apoio da Cavalaria, Força Tática, as outras unidades do Estado também apoiam a gente com reforço de efetivo. Então, na parte da segurança, temos bastante pessoas responsáveis trabalhando. No entanto, é importante que o cidadão faça o dever de casa também. Aquele que for consumir bebida alcoólica, não fazer uso da direção, não combinar, é uma combinação muitas vezes fatal. Então, a gente pede para que tenha esse cuidado. Outra coisa, evitar trazer para o local do evento objetos cortantes, armas. Por mais que não sejam consideradas armas, de fato, podem ser utilizadas como mais. Então, a gente pede para que evite garrafas de vidro. Tudo isso a gente pede para que o cidadão tenha consciência e evite trazer consigo para, num momento de conflito, às vezes até um momento de necessidade, um momento mais complicado, isso possa ser usado como uma arma, eventualmente. Então, a gente pede esse cuidado também. Outro ponto que a gente coloca é para que vocês também façam contato com a Polícia Militar. Sempre que observar alguma atitude suspeita, algum indivíduo, em atitude suspeita, que faça a denúncia, não só para a Polícia Militar, Polícia Civil, as demais forças policiais que estão no evento, seguranças também estão por toda parte aqui nos portões, nos acessos. Então, por favor, nos avise aí, sempre que observar algo de errado acontecendo. E é importante a gente mencionar também que esse é um evento que possui um som muito alto. Algumas orientações aos pais que possuem crianças pequenas e vêm ao evento. A gente sabe que é uma oportunidade, muitas vezes anual, e por vezes, o momento em que se encontra a família com um bebê de cola ou uma criança pequena, é o caso que eu tenho também em casa, então tenho essa experiência em casa agora com uma criança pequena. A vontade é muita para vir para um evento, mas tomar os cuidados necessários, não se aproximar muito do local onde tem o som, o som realmente é muito alto, pode causar algum tipo de prejuízo às crianças menores. Mas também, né, o tumulto, né, muitas vezes as entradas e saídas, os portões aqui, são muito bem organizados, né, você percebe que tem um fluxo muito bom, mas numa emergência, né, a gente preocupa muito, né, você com o carrinho de bebê ou com a criança de colo, pode passar por alguma dificuldade. Então, tome os devidos cuidados aí ao vir com a criança para o evento. E um outro ponto importante também é a situação de entregas de bebidas para pessoas menores de idade, para adolescentes e para menores de idade. A gente fez um contato, né, a polícia aqui local, né, polícia civil, polícia militar, fez contato com o conselho tutelar. Estamos monitorando, né, então não só denúncias, mas também no monitoramento ativo. É um trabalho mais focado pelo conselho tutelar do município, que faz esse trabalho de forma pontual e nesse evento está sendo fiscalizado. Então, aquele que for realmente transgredir essa norma, né, esteja preparado para enfrentar as consequências legais. Ou seja, todo mundo fazendo a sua parte para que a cidade tenha um excelente evento aqui no nosso município, né, Coronel? É grandioso, é um calendário de eventos com shows, né, com apresentações, não só o rodeio, mas os shows todos muito bons, né, todos os dias praticamente. Então, a gente espera que seja um evento grandioso. Costumo dizer, né, que cheguei aqui na região há dois anos atrás e admiro a forma como que o povo aproveita dos eventos sem grandes conflitos, sem grandes ocorrências, né. E acostumado com outras regiões, região oeste, região norte do estado do Mato Grosso, lá nós tínhamos dezenas de ocorrências por dia, por noite, né, de evento. Então, aqui é uma região bastante tranquila, a gente espera que continue dessa forma, né. É uma população muito ordeira, muito respeitosa, né. Da mesma forma que é respeitosa, a gente respeita muito o cidadão de Alto Garças e região que vem para o evento. Então, a gente prefere que continue dessa forma. Então, aqui é uma região que vem para o evento.